A CIDADE NO BRASIL O que você quer? Você, que faça o que faz de melhor. E se eu me recusar? Sua filha vai carregar todo o peso de ter uma mãe que é uma espiã secreta russa. Não sou mais essa pessoa. Bom, sugiro que você encontre ela, porque você vai ficar muito ocupada. A CIDADE NO BRASIL